O Instagram divulgou um artigo completo explicando exatamente como o algoritmo da rede funciona. Esse tipo de conteúdo é muito importante porque você, criador de conteúdo, que faz conteúdo todos os dias, consegue entender o que a rede social leva em consideração para recomendar um post sim e outro não. No vídeo de hoje eu vou te explicar como o algoritmo do Instagram funciona agora em 2021 com todas as informações no post oficial do Instagram que vai estar linkado na descrição desse vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Ainda prezando por uma política de mais transparência com os criadores de conteúdo, o Instagram decidiu lançar um artigo explicando como o algoritmo da rede toda funciona. Se você gosta desse tipo de vídeo que te ajuda a produzir conteúdo online e te explica sobre esses assuntos referentes à rede social, já se inscreve aqui embaixo porque tem vídeo como esse aqui toda semana para você. Deixa o like aqui embaixo porque ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais criadores que não têm essas informações aqui. A primeira coisa que o Instagram explicou é que tudo começa pelos posts recentes. Ou seja, tudo que você vê na sua rede social ainda é priorizado com base na hora em que ele foi postado. Quanto mais recente esse conteúdo for, mais chances ele tem de aparecer para as pessoas. É o que a gente já falou em vídeos anteriores aqui, de que posts, quanto mais antigos no Instagram, mais fácil eles acabam morrendo dentro da rede. Depois que o Instagram coleta todo esse material recente, todo esse material novo que vai sendo produzido a cada minuto dentro da rede, ele começa a elencar o que ele chama de sinais, para saber te recomendar aquele conteúdo sim e outro não. Especificamente dentro do feed e dos stories, o primeiro sinal que mais importa para o Instagram é sobre o post específico. Quantos likes ele teve logo após ser postado, sobre o que ele trata, sobre o que é o conteúdo daquele post. Quando ele foi postado, qual a duração, se ele for um story em vídeo ou um views, qual a duração que ele tem. E as informações também de hashtags ou localização daquele post. Depois, o segundo sinal que o Instagram vai começar a analisar são informações sobre o autor do post. Quem publicou aquilo? Ele leva em consideração informações como, por exemplo, quantas pessoas interagiram com esse perfil na última semana. Ou qual a chance de você se interessar por esse perfil com base no que você já curte na sua rede social. O terceiro sinal que o Instagram acha relevante para te recomendar conteúdo no feed e nos stories, é sobre a sua atividade. O que você faz no dia a dia. Quantos posts você dá like, qual a chance de você comentar em um post ou só dar like em outro. Os horários que você mais acessa o aplicativo, todas essas informações são cruzadas para saber o que te recomendar. E por último, o último sinal que o Instagram leva em consideração para te recomendar conteúdo no feed e nos stories, é o teu histórico de interações. Se você prefere ver posts de alguém em particular ou se você aceita recomendações novas com frequência. Como o Instagram sabe isso? Analisando o teu comportamento dia após dia. Depois que ele já tem todas essas informações, é hora de ranquear, de montar o teu feed e de montar a lista dos teus stories. No artigo, o Instagram deixa bem claro que a primeira métrica que ele leva em consideração é o tempo de consumo desse conteúdo. Quanto tempo você leva para consumir esse conteúdo que ele está te recomendando. Recentemente, o Instagram começou a priorizar vídeos, porque vídeos conseguem prender mais a atenção das pessoas do que fotos. Então, provavelmente, os primeiros posts do seu feed, provavelmente, vão ser vídeos. Porque o tempo que você leva para consumir é maior. Você consegue ficar mais preso naquele conteúdo enquanto você rola o seu feed. Depois ele vai levar em consideração os comentários que você deu, os likes que você deu, os salvos que você deu também, os posts que você salvou para a sua coleção. E os toques na foto de perfil. Se você tocou na foto do perfil de alguém e visitou o perfil dela, isso é levado em consideração para o Instagram te entregar melhor os próximos posts. E assim, o seu feed vai sendo montado. Com base no tempo de exibição, comentários, likes, salvamentos e toque na foto do perfil. Nessa ordem de prioridade de interações. Ainda nesse artigo, o Instagram deixa uma informação bem importante que, se você tem costume de publicar ou de compartilhar fake news ou informações que ainda não foram 100% confirmadas, o Instagram toma a liberdade de poder cortar o alcance dessa publicação. E se você faz isso de forma frequente, todo o seu perfil pode ser penalizado com perda de alcance. Esse artigo é muito grande e para que esse vídeo não fique muito comprido, eu vou parar aqui. Hoje a gente falou sobre como o Instagram elenca os posts do feed e dos stories. No próximo vídeo, a gente fala sobre como ele elenca os posts do Explorar e do Reels. Cada meio de produção de conteúdo dentro da rede tem o seu algoritmo próprio. A gente vai falar no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado a te informar sobre como a rede social que você produz conteúdo todos os dias funciona nos bastidores. Se ficou alguma dúvida, comenta no vídeo aqui embaixo, eu sempre respondo todo mundo. Se você gostou desse vídeo, também deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, a gente está chegando a 30 mil inscritos aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho